No Japão, existia uma lenda milenar de uma ave mítica símbolo de saúde, sorte e longevidade. Ela era conhecida como Tsuru. A lenda diz que quem fizer mil Tsurus de origami terá um desejo realizado. Assim como nós, cada origami é único. Nem um é igual ao outro. Em cada dobra, um novo reflexo da nossa existência. E somos feitos de diferentes reflexos. Das nossas dores, das nossas conquistas, dos momentos felizes e também dos nossos sonhos. Cada momento reflete um jeito único de se dobrar à vida. E na vida, todos nós temos um papel. O que não podemos é deixá-la passar em branco. Ou achar que vamos conseguir tudo sozinhos. E é neste momento que você pode contar com outras mãos que também acreditam nos seus sonhos. Mil Tsurus começam com uma primeira dobra. Sonhe. Acredite. Realize. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Acredite. Você não está sozinho. Vamos ans. AMigenia amoneja